Peregrino Sira lamento ao serviço do Comissão de Organização no Parque de Segurança, também orienta a Mupapa na carreta, onde a lei é a velocidade de macaz. Antes a Mupapa, Francisco, estou em Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, como rodilhe, peregrino Sira na Cunônia e Estrada Ninin, a Rússia Aeroporto, estou em Anunciatura Motael, onde foi bem-vindo para Mupapa. Mãe beba em Mupapa, estou em Timor-Leste, será em Sira Neberhen e Estrada Ninin Tristi. Tamba a Comissão Organizadora Liliu parte o protocolo for orientação para a segurança, no Manebe conduz o Papa Móvel à Laiovelo, cidade de Macaz, onde a Mupapa consegue a fobenção para a Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho ressentimento no povo aqui, eu não tenho ressentimento agora para me assistir a Mupapa para o povo que vive agora em Timor-Leste. Eu não tenho ressentimento agora para o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin, que o povo que vive agora em Mupapa no presença, mas o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho pressão para o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho pressão para o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho pressão para o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. Não, 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 não. Viva Papa Francisco, Equipo Cobertura, XMN.